Vou falar de um vaqueiro, grande homem nordestinho É vaqueiro e fazendeiro, desde o tempo de menino Gente nobre, hospitaleira, da cidade cajazeira O grande Antônio Carolinho Este grande nordestino, empresário especial Residente em Cajazeiras, a sua terra natal Amigo extraordinário, e é o proprietário Lá da sucata canal Antônio amigão legal, vaqueiro amigo e fiel Corre boi, namora e ama, vaqueiro papa troféu Uma verdadeira prenda, e tem a sua fazenda A fazenda papa mel Tem Alisson, Natan e Caio, os frutos do seu amor Que o Antônio adora e ama, os três filhos de valor Os seus tesouros encantados, desse vaqueiro de gado E homem trabalhador Seu cavalo corredor, que corre boi no morão Esse é o cavalo sprype, o rei da apartação De Antônio Carolinho, um vaqueiro nordestino Campeão dos campeões Tem o seu querido irmão, que eu quero lembrar daqui Um filho de Cajazeiras, nasceu e criou-se ali Homem bom especial, poeta fenomenal Meu amigo Valderi Fala agora do seu pai, seu Valdemar Carolino Fazenda Cachoeirinha, grande homem nordestino Fazendeira e amigão É residente no sertão, desde o tempo de menino Fala em Dona Zeferina, a sua mãe adorada Mulher de brilho e valor, e muito capacitada Que Antônia adora e ama, a sua mamãe amada E aqui vai meu abraço aos que fazem a sucata canal Em Cajazeiras, na Paraíba E meu abraço ao grande poeta Valderi Carolino Um abraço do galego aboiador E meu abraço do galego aboiador E meu abraço do galego aboiador